Fala, guys tranquilo, que é o Gazeera com mais um vídeo. Estamos aqui testando o novo DDTank, eu estou no servidor 10. Vamos ver como é o game. Eu nunca joguei DDTank, cara. Eu só joguei Gunbound. Eu não sou da época do DDTank, tá ligado? Vamos ver como é essa pegada. Vamos ver, ó. Ó. Toma na boca! Ai! É de história, mano? Eu pensei que era full PVP, DDTank. Aqui, toma. Não, eu vou dar, velho. Vamos ver o que é que eu... Pão no olho. Caralho, bem no olho, Mireia. Eu sou profissional. Até que tem um jogo de verdade nesse canal. Caralho, DDTank... Vocês são... Anjos de DDTank, né, velho? Toma! Bem no olho. É, machucou, hein? Machucou. F. Caralho, tá meio alto, né, o game. Vamos lá. Masculino. Kai. Gratz. Y. Oxi. Y. T. Dale. Vamos ver que game é esse, cara. Como é essa pegada. Eu realmente não faço a mínima ideia, tá ligado? É só... Ué, PVE, mano. Deixa disso que tem PVE, cara. Pô, nem fudendo, cara. Eu só pensei que era... Mano, então DDTank é tipo um Gumbound. Toma! Caralho, jogo muito. É assim? Ah. Calma. Tá. Vou base. Vou uma bolsa. Eu vou equipar o boneco. Aí, tipo, então, esse game... É como se fosse um... Gumbound. RPG. Mais fechuito que o normal. Mas não tem os mobs, né? É o seu próprio boneco aqui. O rodalho é um... É aqui, né? Perfeito? É isso mesmo. Eu sou profissional. Não tem como. Agora eu vou enfrentar esse cara. Oh, fuck. É padalho na formiga? Ué! Vamos lá, batalha freestyle. Finalmente PVP, né, cara? Eu acho. Aí tem GVG. What the fuck? Eu vi ali GVG. O que eu imagino é que aqui é PVP, tá ligado? Deve ser contra a bot. Aqui o jogo vai me ensinar a jogar. Servidor 10. Eu tô contra a bot. Vamos lá. Toma. Ou eu sou muito bom, tá ligado? O jogo é muito fácil. Não tem como. Ó, peguei a pedra de força. Então, eu acho que eu peguei uma merda. Tá, vou sair. Tá, missão, ó. Hã? Ei, você já jogou o Dedetank? Eu nunca joguei, tá ligado? Então, eu não sei dizer se tá fiel ao do PC. Mas muita gente disse que tava. Tava bom. Essa música tá me irritando, assim. É uma música com áudio estourado. Pô, tô nem zoando. É ruim. A música é ruim, tá ligado? Não dá. Você não pode defender, não. Calma. Ai, a música me dá nostalgia, cara. É ruim. Desconto. Você recebeu recompensa e recarga 1.8x. Ah, deixa disso. Olha os papinhos desse jogo. Ah, não. Só quem cai disso aqui é doido. PVP livre, ó. PVP livre. Ué. Pera, deixa eu coletar pra ver o que é. Ah, não, não. Esses caras são... Ó, coletar. Liga Dourada. Desafio. Batalha Freestyle. É evento de troca. Não. Calma, calma. Ó, Baltkaiser. Multijogador. Modo. Confirmar. Caralho, tão me chamando. Pô, eu vou, hein. Ah, não tô nível 21, infelizmente, né. Pô, é porque eu comecei agora, né, velho. Coletar. Pô, parece que tem muita gente jogando esse jogo, né, velho. É evento diário. Pô, tem muita coqueira. Eu quero sair daqui. Vamos lá. Atividades. Grandes. É, mesma coisa que eu tava. Missão. Aqui, ó. Ó. E-mail. Ué. Como é que eu tenho que pegar tudo? Aqui, ó. Ué. Ah, anexo recebido. Aqui, ó. De pré-registro. Teve muito pré-registro, viu, cara? Esse jogo é hypado. Assim. Deve ser hypadão. Olha quanto pré-registro tem, cara. Pode ser bot também, tá ligado? Tem jogo que bota os bot aí pra dar de pré-registro. É isso. Tá, vamos lá. Eu ganhei muita coisa. Olha, olha. Arma. Pou. Por resto. Sete dias. Eu virei uma coruja, nem fodendo. Que é isso. Usar. Ah, tá. Abrir. E aí? Eu vou arena. Cara, eu vou pvp. Pra ver se... Pera. Tô contra o Baltazar, ó. Servidor 10. Tá. Ele tá ali, né? Deve ser, mano. Deve ser preto, tá ligado? Toma. Pp. E aí? Oi. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu devo estar velho. Eu devo estar velho, cara. Vai ver isso. Não é pra mim, cara. Já foi a minha época, tá ligado? Essa marca azul era o treinamento. O jogo é bom, cara. Mas não é pra que o jogo faz... O jogo não me permite jogar aquele PVP já, velho. Deixa eu jogar, velho. Obrigado? É isso, rapaziada. Foi bom aí. Saiu The Tank Mobile Global. Hype mundial. Tô aí com a minha conta aí, ó. Estourada. Eu solei três bots. É isso. São J. É isso. Tchau.